Para quem é profissional de TI no Brasil e deseja trabalhar aqui em Portugal, há algumas vantagens. E eu vou destacar aqui pelo menos seis dessas vantagens. Olá, meu nome é Valéria, sou do canal Voando para Portugal. Nós ajudamos pessoas que desejam morar em Portugal de forma planejada e sem correr riscos. Estamos sempre divulgando nas nossas redes sociais e em vídeos qual é a necessidade aqui em Portugal de profissionais de TI. Principalmente nos últimos tempos em que muitas empresas estrangeiras que se estabeleceram aqui em Portugal nesta área de TI. Então existe realmente muita procura por esse profissional de mão de obra qualificada. Inclusive há empresas que vão recrutar diretamente no Brasil porque sabem que no Brasil existem muitos profissionais na área de TI. Então se você que está assistindo esse vídeo é dessa área, preste muita atenção que eu vou aqui falar sobre algumas vantagens e fique muito atento na quinta e na sexta vantagem porque pode ser que você não saiba ainda. Então vamos lá, vamos aqui para a tela. A primeira vantagem que eu vou destacar, aqui em Portugal a profissão de TI ela é altamente qualificada, isso é uma grande vantagem e ela é escassa. Então vamos aqui continuar. Vou passar aqui, algumas empresas auxiliam no processo de mudança. Então por ser uma profissão altamente qualificada e escassa as empresas que contratam, que vão buscar esse profissional fora de Portugal principalmente no Brasil, elas ajudam, auxiliam no todo o processo de mudança. Ajuda na documentação, passagem, hospedagem, provisória e ou relocation. Então existe até algumas empresas que contratam serviços de relocation para esse profissional que vem trabalhar aqui em Portugal. Agora vamos aqui para a segunda. Imigrar de forma legal e segura. Isso é muito importante porque existe um visto próprio para esses profissionais altamente qualificados, que o profissional de TI se enquadra. Não é somente um profissional de TI, pode ser profissional da saúde, profissional que tem cargos de gerência e diretores. Entra nesse visto D3, que é um visto destinado para profissionais altamente qualificados. Então você entra numa outra categoria. Por que essa vantagem? Porque você vai agilizar muito o seu processo de migração. Como é um profissional altamente qualificado, existe um visto apropriado muitas dessas burocracias para aplicar para um visto, ela não acontece quando é para esse visto D3. E a gente sempre diz, consulte sempre um advogado para que possa lhe auxiliar neste momento, nesse processo de migração. Claro que muitas vezes, como eu já falei aqui na Vantagem U, existem algumas empresas que auxiliam em todo esse processo. Tanto na parte da documentação, como do relocation. E quando a gente fala de documentação, existe já, a empresa já disponibiliza ali um advogado para ajudar esse profissional para fazer esse processo de aplicar para o visto e todo o processo de mudança. Agora, a terceira vantagem é que você pode se tornar um cidadão português. Isso não é só para o profissional de TI. Isso para todas aquelas pessoas que vêm para Portugal de forma legal, depois de 5 anos vivendo em Portugal de forma legal, pode solicitar a cidadania portuguesa. Então isso faz toda a diferença, não só para o profissional, mas também para toda a família que acompanha o profissional. Cônjuge de filhos, então depois de 5 anos vivendo em Portugal legalmente, você tem esse direito, esse benefício aqui em Portugal. A quarta vantagem é o idioma. Aí você pode perguntar para mim, Valéria, mas o profissional de TI sabe falar inglês? Ele precisa falar inglês até por causa da profissão. Tem que se comunicar, fazer as apresentações, muitas vezes em inglês. Sim, isso é importante. Mas, quando você opta por um país de língua portuguesa, é mais fácil na adaptação. Tanto do profissional, como da família que acompanha o profissional. Mas nem sempre a família que acompanha tem esse mesmo skilling. Consegue falar inglês ou se expressar em inglês. Então se você é um profissional de TI e pensa em ir para um outro lugar, um outro país que tem que falar inglês ou que é uma outra língua, Então a família que vai acompanhar pode ser que tenha algum problema ali de adaptação devido à língua. Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, porque faz toda a diferença no processo de adaptação. Tanto do profissional, como da família que acompanha o profissional. Até a quarta vantagem, acredito que seja algo que muitos aqui já até sabem dessas vantagens. Eu só quis destacar e ver a importância dessas vantagens para o profissional de TI que deseja morar e trabalhar aqui em Portugal. Preste atenção, como eu falei no início do vídeo, a quinta vantagem faz toda a diferença também. Existe um benefício fiscal para o profissional de TI que pode se beneficiar do regime de não-residente habitual. Isso mesmo, como é que funciona isso, Valéria? Permite aos estrangeiros que mudem para Portugal beneficiar de uma tributação mais baixa durante os primeiros 10 anos de residência. Olha como isso faz toda a diferença. Então você que é profissional de TI e deseja mudar aqui para Portugal, saiba que você pode se beneficiar desse benefício fiscal, desse incentivo fiscal durante 10 anos. Então o que a gente aconselha? Que você deseja fazer essa mudança, se enxerga que isso pode ser um benefício, pode ser uma grande vantagem para você, consulte sempre um contabilista. Como nós falamos aqui em Portugal, chama-se contabilista, no Brasil é contador. Para que você possa se beneficiar desse incentivo. Então é algo que pode fazer toda a diferença quando você for colocar aí na balança se vale a pena vir para Portugal, trabalhar como profissional de TI ou não. Cabe você agora decidir. Eu estou aqui só destacando essas vantagens para que você possa analisar se isso vai ser uma vantagem para você ou não. Agora eu vou trazer aqui a sexta vantagem também que eu acho muito interessante, principalmente para as pessoas que desejam, que é dessa área de tecnologia e que deseja vir para Portugal, mas não quer trabalhar para empresas, quer montar o seu próprio negócio, quer ser empreendedor. Também existe uma vantagem e aqui eu vou destacar essa vantagem. Para estrangeiros que desejam empreender em Portugal, principalmente em tecnologia, pode se beneficiar de incentivos fiscais, como a isenção de impostos sobre o rendimento das pessoas singulares. No caso aqui fala pessoa singular, no Brasil fala pessoa física. E como é que funciona isso, Valéria? Como é que eu consigo me beneficiar desses incentivos? Existe um visto, existe um regime destinado para essas pessoas, que é o Startup Visa. E como é que funciona? No geral, você tem que apresentar uma ideia para as incubadoras. E se alguma gostar do seu projeto, vai fornecer todo o apoio e estrutura necessária para fazer o negócio crescer, como apoio jurídico, contábil, a estrutura física, se precisar. Mais informações eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas aqui eu já vou adiantar para vocês. Pode consultar. O link que você vai consultar é este aqui do iapmail.pt. Você vai encontrar todas as informações. Aqui você primeiro tem que saber a certificação das incubadoras, que aqui em Portugal tem algumas incubadoras que você tem que apresentar o seu projeto, se alguma delas gostarem do seu projeto, e aprovar. E aí sim, inicia o processo. Então aqui tem para se candidatar, candidatura do empreendedor, dos empreendedores. E aqui logo mais tem todas as informações. Tem e-mail, que você pode entrar em contato. Tem um telefone aqui de Portugal. Este link aqui eu vou deixar na descrição do vídeo para que você possa consultar melhor. A outra coisa também que eu gostaria de destacar, para você que é profissional de TI aí no Brasil, está se planejando vir para Portugal, trabalhar e morar, agora no dia 8 de fevereiro, vai acontecer a segunda edição de uma feira virtual voltada somente para profissionais de TI. Chama-se Job Submit. Então será do dia 8 de fevereiro, entre as 9 da manhã e as 20 horas, horário aqui de Portugal. Então o que você tem que fazer? Também vou deixar esse link na descrição desse vídeo. Você tem que se registrar. Clica em Registre-se e vai aparecer um formulário básico. Você tem que colocar nome, sobrenome, data de nascimento. Tem que fazer aqui exatamente como está aqui. O e-mail, telemóvel, ou seja, o celular. Então você vem aqui e seleciona Brasil e vou colocar DDD. Se mora em São Paulo, geralmente é 011. Se mora no Rio de Janeiro, 21. Então você coloca o seu telefone aqui. Coloca-se uma palavra a passo, ou seja, uma senha. Vai aqui escolher uma senha. Aqui vai repetir. Coloca a região na qual você tem interesse aqui em Portugal de trabalhar. Você coloca a região 1, a região 2. Idiomas. Se você fala um idioma, você deve colocar aqui também. Os anos de experiências. A área de TI que você trabalha. O nível acadêmico. Área de formação. Área de formação. Área de formação 2. Aqui a experiência em TI que você tem. Os tipos de linguagem. Então aqui você coloca quem é profissional de TI e sabe bem o que é isso. E aqui se deseja receber novidades sobre o evento e as melhores ofertas de emprego por e-mail. Se deseja, coloca sim. Aqui onde reside atualmente. Então se você está no Brasil ou se está em outro lugar, colocar onde você mora atualmente. Aqui se você já tem um currículo de preferência. Um currículo que esteja no modelo Europass. Também vou deixar na descrição desse vídeo como é que você pode fazer esse modelo mais usado aqui na Europa. E aqui adicionar o seu currículo. Outros idiomas. Colocar aqui não é robô. E pronto. Depois que você fez o seu cadastro, pode fazer o seu login. Então aqui só para vocês terem uma ideia. As empresas que vão participar dessa feira virtual. Então aqui tem algumas empresas que vão participar. Acredito que seja bem interessante para você que é profissional de TI aí no Brasil. Quem sabe essa aqui é a sua grande oportunidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor. Espero que vocês possam analisar se realmente essas vantagens são vantagens que condizem com aquilo que você deseja aqui em Portugal. Então isso tem que ser muito analisado. Além de outras vantagens que aqui eu não quis colocar. Porque são vantagens gerais. Da segurança aqui no país. Que é um país muito seguro. Um país que tem qualidade de vida. Principalmente para quem vem com a família. É a questão da saúde, da educação. E isso faz toda a diferença quando você vai colocar na balança e decidir em família essa mudança para Portugal. Então espero que tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês sabem que vai gostar dessa informação. Não esqueça de deixar o seu like, ajudar aqui o canal. E também de nos seguir lá nas redes sociais. Lá no Instagram é arroba voando pp. E no TikTok também é arroba voando pp. Espero te ver lá nas redes sociais. Até breve. Tchau, tchau.